O canicorso é uma raça canina molossóide de grande porte, originária do sul da Itália, valorizada como cão de guarda de fazendas e caçador de javalis. Considerado descendente direto dos antigos cães de guerra do Império Romano, canispugnax, o canicorso foi reconhecido internacionalmente na década de 1990. Historicamente, o canicorso esteve relacionado ao mastim napolitano, sendo ambos considerados sinônimos até que adquiriram características distintas. Os machos da raça medem entre 62 e 70 cm e as fêmeas entre 58 e 66 cm, com peso variando entre 45 e 50 kg para machos e 40 a 45 kg para fêmeas, apresentando cores como preto, cinza, fulvo, entre outras. O nome canicorso pode derivar do latim coors, quintal, ou do celta coarse, robusto, refletindo suas funções tradicionais de guarda e caça. Após quase desaparecer no século XX, a raça foi recuperada por entusiastas na década de 1970. Apesar de algumas mestiçagens inadequadas que prejudicaram a raça, ela foi oficialmente reconhecida pelo Kenel Club italiano em 1994 e pela FCI em 2007. Nos Estados Unidos, o American Kenel Club reconheceu a raça em 2010.